Pessoal, vou ensinar outra batata recheada, mas aqui a gente pega as batatas, lava bem ela, cozinha com a casca, mas cozinha no ponto de fazer purê, tá bom? Ó, cozinhou as batatas, amassou elas e misturou manteiga e sal, né? Isso, então já vamos colocar aqui, ó. O sal é a gosto, né? E a manteiga é manteiga mesmo. Isso. Aproveita que a batata tá quente ainda, dá pra derreter a manteiga, né? Aqui nós cozinhamos três batatas grandes. É, que dá mais ou menos, acho que uns três quilos, né? Dez batatas grandes. Tá, vamos mexer tudo bem isso aqui. Isso, a batata tá bem quentinha, então vai dissolver toda a margarina, a manteiga. E é só isso. Então, pessoal, agora nós vamos montar aqui a batata na forma, fazer uma bem grande. Agora eu vou esparramar bem e já volto com vocês. Agora nós vamos colocar o frango. Frango bem temperado, cremoso, cremoso. Pessoal, essa batata vocês podem fazer também de presunto e mussarela com requeijão. Fica muito boa também. Essa aqui eu vou fazer de frango, bacon e calabresa. Seria a batata daquela de potinho, pra você vender no potinho, né? Só que aqui em grande quantidade. Hoje tem um aniversariante aqui e nós vamos fazer pra dez pessoas. A calabresa picadinha e bem fritinha. E aqui também tem o peito já junto, picado e fritinho. Colocar uma boa calabresa, calabresa perdigão, pra ficar um sabor bem especial. Agora eu vou encerrar o requeijão. Escalar. Agora eu vou cobrir com a batata e já volto com vocês. Pessoal, eu vou montar uma pequenininha pra vocês verem como é que monta pra vender, tá? É bem prática, é bem econômica, rende bastante. Você pode ganhar um bom dinheiro com essa batata. Então é duas colheres de batata no fundo. Uma colher bem generosa de frango, né pessoal? Porque sua roça de batata vem recheada. Aí é uma colher bem generosa também de bacon com calabresa. E eu venho com meu requeijão, né? E agora por cima eu ponho batata. Pra montar uma dessa aqui, ó, vai três colheres e meia de batata. Não mais que isso. Aqui você vai ter meio quilo de batata, ó. Com recheio. E aqui pra finalizar eu coloco... Aqui as mussarelas. E a batata palha por cima. Ó, tem que sobrar um espacinho pra você conseguir fechar ela. Então ela fica assim. Agora... Agora eu vou finalizar a grande, a mão, a grande. Né? Então aqui eu coloquei uma camada de batata. Coloquei o frango. A calabresa e o bacon. Amei bem. Agora eu venho com o queijo. E a batata palha. Já tá pra palha a gosto. Aqui a gente gosta bastante. Então a gente capricha. Pessoal, tá tudo bem cozido. Então vai no forno só pra derreter o queijo. Pessoal, ó. Nós vamos tirar do forno, que já ficou pronta. Ó, nós tiramos do forno, pessoal. Depois de dez minutinhos. Né? E ela ficou dessa forma aqui. Merem agora vai experimentar. Vamos colocar no prato. Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos chegar no pedacinho, gente? Olha só que coisa bonita. Dá pra enxergar até a fumacinha. Hum! Que maravilhosa, hein? E aí, Mérinha? Será que tá delícia? Vamos ver. Aqui, gente, ó. Ó. Isso é uma riqueza, hein? Ó. Hum! Maravilha. Olha o recheio do frango, gente. Pera aí. Deixa eu botar isso aqui na boca. Olha aqui o frango. Molhadinho. Que delícia. Calabresa. Calabresa.